Na moral, tom criminoso de primeira. Opa, boa tarde, senhores. Tudo bem? Valeu, otário! Ganhamos mais um ponto de habilidade que é interessante e o Vini tá ligando. Vamos ver, ele vai me ensinar. Beleza. Destruir a joia tem uma ferramenta pra isso. Ok, antes deixa eu entrar lá no site da bagaceira, lá no Black Bay. Deixa eu ver se eu consigo vender alguma coisa, porque eu peguei um vaso lá, né? Não tem nada, hein, mano? É a guitarra branca aqui. Ah, não tem nada pra vender dessa vez aqui, não. Que cheat, hein? Que cheat. Mas tudo bem. Ele falou da ferramenta de joias, né? Então eu preciso ir aqui e pegar a ferramenta... Ferramenta de joalheria. Essa aqui, comprar. T. Ferramenta de joalheria. Permitem desmontar joias antes de vender. Você pode fugir da polícia. Ok. É aqui. Oficina de joias. Pulseira da herança. Selecione. Qual que é a vibe aqui? Hum, ok. É desmontar. Segure o mouse. Ah, entendi. Então a gente... Olha, que da hora. Velho, imagina a manopla do infinito quanto não ia dar pra vender? Porque no lugar de eu meter a pulseira à venda, eu vendo peça por peça, mano. Faz sentido mesmo. Será que alguma das joias eu consigo vender lá no fórum? Ou não? No fórum não, né? Na Black Bay? Ah, acho que não. Mas beleza. Porra, foi maneiro isso aí, hein? Ah, aqui, ó. Pra gente testar. Ah, eu preciso da ferramenta de hackeamento. Putz, eu queria tentar abrir o cofre, hein? Eu preciso da ferramenta de hackeamento também, que é aquele... Quanto eu tô? Dinheiro? 458. Talvez eu consiga agora o dinheiro, eu já volto, já compro jacamento e a gente aprende... Caraca, tô empurrando o carro, moleque. A gente aprende a... Tirar a gazuá velha do inventário. Mas, Leonardo, ela não ocupa espaço. Tá suave. E várias vezes eu acabo pegando uma portinha que é a gazuá velha. Não é porque eu tenho uma gazuá melhor que a velha perde a função, entendeu? Então, tipo assim, portinha de pintal, essas coisas, tudo com a gazuazinha lá, com clipes lá, sempre fica... Welcome back. Welcome back. Vai lá, meu filho, a guitarra velha eu posso vender pra tu, a luminária, o vaso, o telefone, o mouse, o despertador... E a pulseira, as peças, é 800 dólares, filhão. Foi lindo isso aqui, meu querido. Deixa eu pegar que tem mais coisa no carro pra você. Tem a impressora, que eu tô ligado que vale uma graninha. A impressora é boa, hein? 400inhos, very good. E tem coisa na caixa também, né? Deixa eu lá pegar. Ah, não tem nada. Tipo, ocupa muito pouco o negócio, então tá suave. Ok. Abra o cofre de treino em casa. Não é pra abrir o cofre, eu preciso do negócio, acho que eu não tenho dinheiro, hein? Tem que farmar antes. Ok. Eu preciso abrir o cofre de treino, mas eu não tenho a ferramenta ainda, né? Ferramenta de hackeamento e segura eu preciso, ok. Agora eu acho que vai começar a compensar, hein, mano? Hackeamento e segura 2,5. Tem missões. Quebre ou roube uma pintura no 101. Quebre ou roube sua luminário no 103. Ó, o 103 agora tem duas missões. Deixa eu ver que informações que a gente tem no Studio Your Forums. Rotina, dica de segurança da casa é importante. Possível subir ao segundo andar pelas trepadeiras, ok. E cofre com joias no quarto. Interessante também. Ah, rotina do morador eu não... Ah, não vou comprar, mano. A gente descobre. Vamos lá no 103. Beleza, depois a gente faz a missão. Enquanto isso, vamos lá no 103. 103 é a da esquerda ali, ok. Tá, a gente precisa descobrir a rotina deles. Ahn... Pior que essas casas que não tem campainha são terríveis. Pra descobrir a rotina do pessoal. Bom, primeiro estudo, eu sei que tem trepadeiras... Ah, aqui ó, essa rede... Não, essa cerca aqui eu pensei que tava fraca, não tá não. Hum... Nham, 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 nham. Tem uma cerca mais ou menos aqui. Ok. Tá, essa é a casa. Então, beleza, ó. Pra entrar nessa casa... Opa, ali ó. Morador, ok. Ok. Tem uma pessoa fora e tem duas em casa. Já sei então que não é um bom horário esse aqui. Eu vou ter que abrir a porta da frente pelo jeito, né. Não vai ter muito como fugir disso. Isso é um problema, manos. Pra ser honesto, isso é um problema. Deixa eu dormir até umas 20. Tá bom. Ai, que fita, irmão. Ai, que fita, irmão. Será que eu descobri a rotina deles sem eu entrar? É muito difícil, velho. Acho que esse aqui até devia ter... Não, não, não. A gente vai descobrir. 300 dólares a menos. Opa, aqui, ó. Beleza. Ali de madrugada tem mais um horário que só tem uma pessoa na casa. Tá. Preciso descobrir de manhã e de tarde agora. É, não. Madrugada. Madrugada, manhã e tarde. A gente precisa descobrir. Ok. Embaçadinho. Complicado aqui, hein. A rotina desse pessoal aqui é mais embaçadinha. Vamos tentar uma hora da manhã. Ah, mas também dá pra fazer isso. Que legal. Cofre com joelhas no quarto. Aqui dali, mais ou menos, o meu alvo. É, a gente vai ter que aprender a rotina desses caras aqui. Mano, eu meio que posso arriscar e invadir a casa e ver o que acontece, tá ligado? Tipo, porque aí eu consigo marcar, pelo menos, o... Que rua movimentada, galerinha. É duas da manhã que vocês estão fazendo aqui na rua. Vamos pra casa, senhor? Vamos? Isso. Tá na hora de dormir. Não espero pra tifinho mandar um bom sono pra você. Um alegre despertar. Mano, como que eu vou arrombar essa porta aqui com essa galera na rua? Vai embora, tiozão. Duas horas da manhã, meu parceiro. Você tá fazendo o que aqui na rua? Vai, 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 vai. Meu amigo. Que zona. Eu tô achando que é de madrugada o horário mesmo, viu? Por aqui deve ser a pessoa do meio ali, deve sair. Ah, o apelo... Então, essa aqui é a que tem a trepadeira pra... Opa. Tem uma pessoa ali ouvindo música. E aí, gatinha, tudo bem? Tá fechado, meu amor. Não tinha as trepadeiras na parte de trás dessa casa? Ah, é na frente. Nossa, que zoado. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t antigos não tem nada, antiguidades não tem nada, ok. Então era um item só, dois mil e quarenta eu tô, eu preciso de dois mil e pouco, né? Então vou ter que ir lá vender essas coisas, vamos lá na casa de penhora e rapidão, a gente vende essas paradinhas, volta aí e compra o negócio pra começar a roubar cofre. Welcome back! Vambora, impressorinha, luminária, vaso, 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 beleza, entendeu? Então, dois mil e quinhentos a gente já pode comprar as ferramentas para roubar cofres e aí já faz mais sentido a gente voltar, acho que eu tenho habilidade também, né? Vou colocar, daqui a pouco a gente confere. Salve, Pati, filho! Limpando as casas desde PUBG, pois é, o famoso, esse aqui é o jogo do zelotinho, hein, mano? É real, Marcos, tu fez uma comparação boa, mano. O jogo do zelotinho, do hardcore. Tá, a gente quer hackeamento seguro, que isso aqui custa dois mil e quinhentos, me sobrou dois dinheiros, é despertador. Mas tudo bem, agora eu posso tentar roubar o cofre ali, ele vai me ensinar, vamos aprender agora, porque eu não sei. Segure a direção de rotação mostrada pelas sedes até o tom do som mudar. Em seguida, pressione cuidadosamente a direção correta até que a combinação seja aceita. Depois disso, comece a girar na direção oposta. Ah, tá, na hora que ele dá o cleck eu tenho que soltar, ok, entendi. Calma, ó. Cleck soltei. Pô, cacete, que difícil. É 76, 70. Então vamos, ó. Aceita, eu não tô entendendo. 76, 70, calma. Então primeiro a gente vai no 76. Ah, tá, 76, 70. Ah, entendi, é porque eu não... Entendi, entendi, entendi. Entendi. Tá. Vista Verde 102. Escravo de dívida, filho da puta. Beleza. Beleza, a gente tem algumas missões pra fazer. Bem tranquilo, arrombar o cofre. A gente já sabe o horário que é bom de arrombar o cofre daquela casa. Ó, a gente 101, 103, 108. A gente tem missão pra fazer nos três. 101, 103, 108. Rotina dos 103 danos, 101, 103, 108. 108 não tem nada pra comprar. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Ah, que empregos que eu tenho? Ah, posso subir o nível de alguma coisa, né? Eu tenho um ponto restante. Esse aqui é só nível 14. Um ponto, um ponto, um ponto. Beleza, então dá pra subir quando chegar lá. Um, upgrade no carro eu ainda não achei, mas eu vou pegar o upgrade na mochila. 25% mais de espaço. É interessante. E daqui a pouco a gente já pega o tamanho máximo da mochila. Certo? Ok. Tudo certo, meus queridos. Então vamos lá. A gente tem a nossa missão é roubar documentos no 102. Mas a gente deixou bastante coisa pra trás, né? A gente tem bastante informação sobre essas últimas casas que a gente tava. A gente tem missão no 102, que é ok. E tem missão no 103, que é essa que a gente tava agora, não é? É o 103, então acho que é o mais importante. A gente tem, no 103, a gente não descobriu a rotina matinal deles. Mas a gente sabe que tem gente, porque chegou aquela moça em casa. Então o melhor horário realmente é a madrugada. Essa pessoa fica na sala de estar e depois ela vai pro banheiro lá em cima. Ela fica das 3 às 4 no banheiro. Então a gente pode entrar, fazer tudo em cima e esperar. Quando ela for pro banheiro, eu desço e faço os objetivos na parte de baixo da casa. É tranquilo. A gente tem um cofre lá também. Então é beleza, é isso mesmo. A gente pode ir pra lá 11 horas da noite. Ok, 11 horas da noite é o caminho. Vambora. Ó o drift, ó o drift, ó o drift, ó o drift, hein, ó. Eita, moleque! Tamo como? Ok. Vamos dormir aqui no carro. Espera até as 23. Pode dormir. Aquela sonequita clássica. E vambora lá. A parte mais chata aqui é arrombar a porta de entrada, né, mano? Depois disso fica suave. Mas já vai dar pra fazer rapidinho porque não tem ninguém olhando. Então vamos tentar ser ligeiro. Foco no cofre, hein. Tchau, 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 tchau. Fechei lentamente Ela tá na sala ouvindo música, mas ok É agora, hein, vamos lá 74 primeiro, ok Calma Foi, abri Esmeralda 50, 100, 150 Ok, a gente tem missão pra fazer Ai, eu fechei muito forte Ela vai vir pro banheiro, velho Pera Que horas ela vem pro banheiro? Agora são 1 hora da manhã Ela vem pro banheiro Qual a casa mesmo que eu tô? Tô na 101 Tô na 103 Salada de tarde, salada de tarde Nossa, é só as 3 horas da manhã no banheiro Então beleza, não é tempo de terminar de roubar as coisas por aqui Cálice de ouro Beleza Caralho, que, mano Roubar a corda de criança é errado, hein Puta vida, bicho Esse jogo é muito errado Parte boa é que a pessoa ficava na sala ainda ouvindo música Então ela não faz ideia do que tá acontecendo Viva os adolescentes Eu era assim, adolescente Ficava lá ouvindo música Se alguém entrasse na minha casa Eu pensava Deixa não me faça mal Tá valendo 1 e meia da manhã Dá tempo de explorar o banheiro ainda Porque ela vem só as 3 pra cá Não tem nada nesse banheiro Banheiro merda do cacete Rúbado pode não Mas é que roubar a corda de criança me parece Me soa mais cruel Eu não sei por que Eu não sei por que Eu não peço explicações difíceis Três horas da manhã Ela vai pro banheiro É nessa hora que a gente vai conseguir terminar aqui as coisas Vou beber uma água Nossa, eu pensei que ela ia dar a volta maior Subiu Beleza Foi, é nóis Agora ela desligou a luz Ela desligou a música Deixa eu testar pra ver se Ah, essa janela não abre Nenhuma janela que abre nesse andar Sério É um videogame Um X-Cube Cadê a porta da pia? Cadê a pia, cacete? Cadê a pia, mano? Cadê a pia? Ele sai aqui pra pia Cadê a pia, porra? É na cozinha, pia? Cadê essa porra? Cadê a pia, moleque? Cadê a pia, moleque? Tá falando que é ali, ó 4 da manhã Acho que tem que ir embora Caraca Fiquei nervoso agora, mano Tá maluco, velho Eu tenho que roubar documentos no 102 agora Nossa, você tá doido, mano Roubei um X-Cube Olha o cálice de ouro Roubei, roubei um fogo maneiro Beleza, dá pra gente já emendar Nessa próxima missão aí De roubar os documentos no 102 embedded Então, tava indo Jacques Ooh Um 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 ferku Um um